Muito boa noite pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Fala Campeão, o Talk Show da Rede 98. Hoje batendo um papo, estou hoje revivendo a história e pagando de volta um convite que eu recebi há 27 anos atrás para bater um papo com o nosso professor Pachecão. Meu amigo, meu vizinho querido, que não é só professor, hein? Quando eu vou apresentar eu falo, é professor, é escritor, é cantor, é garoto propaganda, é palestrante, é apresentador de televisão, é ator do Sandy Júnior. Então nós temos muita história para contar aqui, né Pachecão? Obrigado por ter aceitado o convite, muito bem-vindo aqui. E hoje vamos reviver aqueles tempos da tribo do Pachecão de 27 anos atrás, né? É verdade. Até chegar lá deu muito tempo, tem que falar do professor Pachecão primeiro, né? É verdade. Bem-vindo, prazer em estar te recebendo aqui. Muito obrigado, irmão, muito obrigado. E com certeza muitos alunos, ex-alunos, né? Que estão agora com o tempo aí para a gente conversar aqui com eles. E é isso mesmo que você falou, eu lembro, tribo do Pachecão, você esteve lá com o pessoal e conversávamos sobre os assuntos daquela juventude, né? Eu fui presidente do Grêmio do Colégio e a gente foi lá bater papo. E Pachecão era o mito, né? Eu lembro que era a época que a gente fala que não tinha garoto propaganda de cursinho, de colégio. Os garotos propaganda eram os professores. Exatamente. A gente fazia aquela confusão toda e principalmente a gente cantava, né? Jogava água nos caras, era aquela zorra. E o negócio era isso, né? A gente curtia aquilo, né? Eu quero que você conte essa experiência toda pra gente. Antes disso eu quero primeiro entender como que um cara sai lá de Laranjal, faz engenharia mecânica, começa a estudar em São Paulo, vem pra cá, mas fala assim, olha, não vou ser engenheiro, vou ser professor de física. É louco demais, né? Ou seja, primeiramente eu fui pra campus e aí em campus Rio de Janeiro eu fui fazer vestibular em Alegre, Espírito Santo. E aí no meio do, caminhando assim pra Universidade Federal do Espírito Santo, eu vi um cara falando pro outro assim, rapaz, se fizermos um vestibular em Alegre, não, em Bandeirantes, no Paraná, nós temos 15% de possibilidade. Eu nem sabia que era os caras, estava passando assim, eu vi. Aí eu saí da prova e fui lá na telefônica, liguei pra Bandeirantes, no Paraná, não, realmente, aí eu fui pra Bandeirantes, no Paraná, assim que terminou o vestibular. Passei em São Paulo e aí, mano, eu fiquei um dia sentado na rodoviária, lendo os jornais, só tinha emprego, 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 gente, se eu não passar no vestibular, vou vir trabalhar em São Paulo. Vou trabalhar alguma coisa ou arrumo. Alguma coisa ou arrumo. Aí, meu irmão, não fiz nem uma inscrição no vestibular, não, porque eu cheguei atrasado lá em Bandeirantes, mas aí, rapaz, eu volto pra São Paulo dias depois, e aí fiquei nove meses desempregado em São Paulo. E aquilo foi maravilhoso, né, que eu sempre digo o seguinte, São Paulo me pegou pelo colarinho da camisa, levou no muro com chapisco e relou, sem dó nem piedade, que eu era um cara super, hiper, mega, ultra, tímido, né? Minha timidez liberava doença. Eu não acredito nisso, não. Mas é, rapaz, eu ainda arroço, eu era retireiro, irmão. Irmão, eu era retireiro, eu tirava a lei das vaquinhas lá. E duas pessoas, eu falei, minha multidão. São Paulo, meu, curou, disse, meu filho, aqui é assim. Ou você morre, ou você muda, cara. Você tem que metamorfosear. Aí eu falei, não, eu vou metamorfosear. Aí eu virei um cara doido, né? Aí eu comecei a estudar em cursinho. No último dia de cursinho, que eu fiz 13 vestibulares, três anos e meio de cursinho. No último dia, rapaz, um professor, Cosme, de português, falou assim, amanhã é a prova da FUVEST. Gente, vocês vão sumindo aqui. Não quero ver mais ninguém aqui, não. Mas nós vamos cantar uma canção pra te pedir? Alguém aí quer cantar comigo? 400 alunos na sala. Sala lotada, né? E eu lá no fundo. Já que ninguém ia, ninguém vai, alguém tem que ir. Dá moral pro professor, né? Dá moral pro cara. Subi no palco, eu falei assim, você sabe cantar 3 das 11? Na hora que eu olhei praquela plateia, me deu um branco. Falei, nem meu nome tá sabendo agora. Eu falei, você canta que eu repito. Aí, papai, não posso ficar mais nenhum minuto com você. Rapaz, gente, foi aquela curtição no final daquela música. Apostilas voaram, cadernos voaram. Tinha um menininho, um ventilador de teto parado, e um caroto segurou, levantou um baixinho, e aí ligou, aquele menininho começou a rodar. Aquelas orvas. Gente, isso aqui é minha praia. Será aí, professor de pré-vestibular? Assim que eu decidi minha carreira. É mesmo? Mas aí você passou no vestibular, né? Aí eu fui pra FUVEST fazer engenharia química, porque eu queria explodir minha cidade. Eu decidi engenharia química, porque lá na JAL eu fiz três vestibulares. Então o pessoal achava que eu tinha problema mental. Minha mãe tinha dúvida, mas meu pai tinha certeza que eu tinha problema mental. Minha mãe falou assim, seu primo, meu filho, passou três anos na rua com você, já passou no vestibular pra medicina? Eu odeio esse primo, meu Deus. Tudo dá certo na vida dele. Aí, meu querido, eu passei no vestibular em 59º lugar, em 60 vagas, eu passei em 59º lugar. Mas você estava na mesma sala do primeiro lugar? Eu estava na mesma sala. O José Godenberg, que foi ministro do Collor, de Ciências e Tecnologia, ele foi nosso professor na USP, e ele falou assim, eu queria conhecer vocês aí. Seu nome, meu filho, como é que você chama? Joaquim Mitsubishi. Qual que é a sua classificação? Primeiro lugar. E você, Ana Paula Toyota. Eu me senti em Tóquio naquela faculdade, naquela sala. Aí chegou a minha vez, eu disse, e você? Eu sou de Laranjal. Seu nome? José Inácio. E aí, papo vai, papo vem. E aí, eu falei assim, sua classificação, Zé Inácio? Eu falei, o quê? Sua classificação? Quando eu falei 59º, irmão, a sala toda virou pra mim. Aí eu falei assim, galera, eu sou 59º, mas na sala tem 60 pessoas. Eu sou 59º, mas a primeira coisa que eu fiz ao chegar aqui foi achar que é o sexagésimo. E o sexagé que é japonêsinho ali. Tinha 58 japoneses na minha frente, mas tinha outra de mim. O quanto que eu falava com japonês? Eu sacaneava ele demais. Eu falei, japonês, quando você for falar, fale comigo primeiro pra ver se você tá bem, porque eu tenho que fazer uma análise, porque é uma hierarquia entre nós dois. Ou seja, mas aí depois eu fui pra Belo Horizonte, que eu conheci minha mulher. Minha mulher é a Ritinha, maravilhosa, que nós estamos juntos há 42 anos. Meus alunos falam assim, professor, você é tarado, professor. Com a mesma mulher, 42 anos, você é louco. Pois é, vou pro céu. Aqui ela também. A Ritinha é ótima, eu a conheço, né? Ela é ótima, nossa colega de academia. Exatamente. Mas aí, rapaz, eu vim pra Belo Horizonte, aí fiquei meio perdido em BH e tal, mas um amigo que eu fiquei conhecendo aqui, da PUC, né, que eu passei no vestibular depois lá, larguei tudo na USP, na Poli, e vim pra cá. E aí eu fui acolhido aqui na PUC, e nós ficamos muito amigos, eu gostei de um professor de química, eu fiz música pra ele, inclusive, né? Aí me levou pra dar um supletivo. Aí eu entrei pelas portas do fundo. Já com comitante com a faculdade de engenharia mecânica. Já com comitante com a faculdade. Mas já escolheu a física, a física foi a pitidão ou é uma coisa que... Não, pintou matemática. Ele falou assim, ó, vou arrumar um emprego com você, você tá muito mal, você não tá nem dinheiro pra comer bandejão, vou arrumar um emprego com você. Aí me levou. Chegou lá, o cara falou assim, você tem monitoria matemática aí pra esse cara aí. Você sabe matemática, meu filho? Eu falei, isso aí, isso aí. Eu sabia pouca coisa. Eu sabia, passaram os vestibulares mais difíceis que exigem matemática. Isso, exatamente. Mas é tal negócio, mas aí tinha do colégio, essas coisas, sabia matemática. Mas aí é o seguinte, o cara vai e me dá uma liga de exercício, eu tô lá resolvendo a liga de exercício, e chega um professor, logo uma semana depois, faltou um professor de física, e o diretor, na ausência de alternativas, falou, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Terceiro ano supletivo. Já era Pachacão ou era Zé Inácio? Zé Inácio. Aí, rapaz, eu falei pro professor, lá é física, mano, eu sou matemática. Ele falou, vai assim mesmo, vai assim mesmo. Aqueles meninos nem vão notar a diferença. Vai assim mesmo. Falei, cara... Isso década de 80? Década de 80, mano. Aí eu falei pro professor, para, mano. Eles sabem que é física matemática. Não, eu conheço meu gado. Entrei na sala supletivo, o barulho era semelhante à saída de uma nave espacial da Terra. Você entendeu? Aquilo ali era a figura exata do apocalipse. Não, tô falando sério. Rapaz, olha aqui. O fiasco era líquido e certo. Eu olhei pra aquela galera assim, era menino cavalgando as carteiras, que antigamente tinha uma carteira ligada na frente, o aceto, né? Lá atrás, rapaz, o menino fumava maconha. Supletivo, champanheira. Era muito comum isso em supletivo. Aí o cara fumava maconha. O tubo, o cigarro do menino é tão grosso, parecia um tubo PVC. Não, é verdade. Tubo PVC, mas não é de cano d'água, não. É de esgoto mesmo. Que bitolão. Aí eu tô apagando o quadro e pensando, o que é que eu vou falar pra esses meninos? O que é que eu vou falar pra esses meninos? Que eu tô preparado pra matemática. Aí o cara foi lá fora, um menino desse foi lá fora, enchei a mão de papel, fez uma bucha monstro. E veio apertando aquela bucha pelo corredor. E eu apagando o quadro e pensando, o que é que eu vou falar pra esses meninos? Meu irmão, o cara deu uma bombada no quadro daquela bucha. Aquela bucha explodiu, foi um tiro. Voaram o bucha pra tu contelar. De uma parte grudou. Daí a pouco ela escorreu. Aí eu pensei, ô, dinheirinho difícil de ganhar. Irmão, eu olhei pra trás, eu não vi uma cara suspeita com esses meninos. Falei, esses caras são artistas mesmo. Cheguei até a pensar que aquela bucha tivesse vindo da rua. Aí eu olhei a janela, tudo fechado. Essa bucha veio daqui mesmo. E como é que eu vou resolver uma parada dessa? Eu sempre digo o seguinte, o grande segredo da vida não é o que te acontece, é como você reage ao que te acontece. Aí eu falei pra aqueles caras, eu pensei comigo, eles vão me mandar embora mesmo. Pelo menos eu vou com dignidade, mano. Subi na mesa e cantei uma canção. Que eu trouxe de São Paulo a ideia de entrar nas salas de aula pra mexer com a música, pra cantar como eu cantei naquele dia, pra sentir aquela emoção gostosa que eu cantei com o professor. Aí eu cantei uma música, Piranhão, que é mistura do Piauí com Maranhão, que é do Catulo de Paula, lá do Ceará. E aí eu cantei a música, os caras curtiram a música. E o cara falou assim, ô professor, o que você grava o tubo PVC? Todo dia que você voltar aqui vai ter que cantar com a gente. E se o senhor não cantar? Ah, se o senhor não cantar? Falei, pode parar. Eu vou cantar. Eu preciso desse emprego. Aí eu cantei na sala, cantei na sala, cantei na sala. E acabou o quê? Você deu aula de física? Não, aí eu dei aula de física. Enganou, enganou. Não, não, enganou. Eu comecei a estudar física. Aí eu levei a sério o que nosso João Guimarães Rosa dizia, né? Autodidatismo. Você é autodidata. Você tem que estudar. Você que estuda. Você não aprende. O cara lá não faz você aprender, não. Ele faz só. Segue o caminho aqui que você vai aprender. Mas você que vai estudar. Aí eu comecei a estudar o livro da Beatriz do Varenga, que é o livro mais usado aqui, né? E um livraço, né? E aí eu comecei a ficar bom no troço, rapaz. Resolvi, comprei um livro de exercícios resolvidos. E aí foi, bá, festa no céu. Porque aí eu olhava a solução, olhava o exercício, pá, 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 pá. Aí eu comecei a dar aula de física. Aí eu comecei a cantar. Aí o meu repertório acabou quando eu comecei a cantar na sala. Meu repertório acabou. Eu comecei a compor canções de física. Mas aí você já fez a transição do supletivo pra pré-vestibular? Aí começou o supletivo. O supletivo foi uma escola, a melhor escola que eu tive como professor. Aquilo ali me ensinou tudo. É, porque a mentalidade, o supletivo é o cara que tá ali por obrigação pra acabar a faculdade. O pré-vestibular, o aluno pelo menos tá querendo estudar pra passar no vestibular. É, bem diferente a mentalidade. Completamente diferente. E ali só tinha arrombado. Não os alunos supletivos, só o nego louco, rapaz. Mas tudo gente boa. E tudo gente que deu certo na vida. São os loucos que mudam o mundo. Claro, pô. Deus gosta de louco. Deus não gosta de normal, não. Quando o padre fala assim, Jesus está aqui. O louco acredita. O normal pergunta. Onde? Onde? Você entendeu? Então por isso que Deus gosta de louco. O louco tem fé. E aí o cara lá, rapaz, eu comecei a cantar música de física e aquelas músicas começaram a curtir. A galera aí, nós fomos pras rusas com aquela música. Fomos pras boates, Bar Nacional, Circuito Circubar. Você tava numa escola só? Eu tava numa escola só. Aí, cara, o que que acontece? Fiz um disco. E aí quando eu fiz um disco, depois já um tempo, né? Aí eu já tava aula em pré-vestibular, já tava no Palomar. Aí você já acabou a faculdade, já passava o dia inteiro dando aula. Exatamente. Eu dava aula de sete da manhã. De manhã, de tarde e de noite? De sete da manhã, às dez e meia, onze horas. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado, de manhã até seis horas da tarde. Domingo até meio-dia. Fiz isso. Domingo foi até uns doze anos de domingo. Coitada, Ritinha. Ritinha, rapaz. Só me via. Por isso que nosso casamento deu certo. Ritinha mal me via, cara. E aí, meu querido, o que que acontece? Eu dava aula todos os cursinhos, todos os cursinhos praticamente de Belo Horizonte, eu cheguei a dar aula. E aí, o que que acontece? A música começou a curtir aquela parada ali e eu fiz o disco de física, de física não, que é a música que eu cantava na sala, Pirão e Metiolate, que era uma música de brincadeira, de gozação, mas é uma música que a galera curtia, que todo mundo participava, né? E aí eu fiz o disco, passa Belo Horizonte, Regina Caser, pra fazer. E eu levava o disco nas rádios, tocava nas rádios. Mas esse disco eu adoro física? Não, não é não, é o Teoricamente Práticos. Ah, outro dia. É um bolachão assim, LP, LP. LP, é, que tinha duas músicas, uma do lado e do outro. Uma coisinha fininha, depois nós colocamos chuva, som de chuva, pro cara ouvir e dormir, pelo menos ajudar pro cara em alguma coisa. Aqui, vendi 500 cópias. Tá bom, hein? Pra vender mais disso, que eu levava pras rádios, eu ligava pras rádios, alô, alô, o cara, quem tá falando? Marcelo, o que que você quer ouvir, Marcelo? Eu quero ouvir Piranhão com o Pachecão. O cara vai, aqui não tem isso, não. Como não tem? Pô, deixei de banhar. Tá igual o Sr. Francisco, faz a gente camarga, Luciano. Eu fui antes, o Sr. Francisco, o Sr. Francisco foi depois do Pachecão. E por que que ele deu certo e eu não dei? Porque eu mesmo que ligava. E que dica, e que dica o Zainaz virou Pachecão? Aí, aí foi, foi mais ou menos, mais ou menos 80 e... Ah, foi, não, foi 82, 83, que um garoto falou, você tá parecendo sua gargalhada, professor, tá parecendo a risada do Pacheco, camisa 12. Foi 82 da campanha da Gillette. Ontem eu nasci. É, 82, campanha da Gillette, que tinha aquele negócio, Pacheco, camisa 12. E eu tinha uma gargalhada no final, porque ele era torcedor fanático, né, ele gargalhava e tal. A minha gargalhada era semelhante àquela. E o aluno viu essa semelhança e me chamou de Pacheco. E aí, no Loyola, tinha um professor chamado Pacheco. E aí, num ônibus, um dia, o cara falou, professor, o cara tá bravo com você lá no Loyola, hein? Eu falei, não, não, olha lá. Aí eu descobri que lá tem um professor Pacheco. Eu falei, não, então me auto-intitulei. Pacheco. Então você foi batizado. Foi batizado. Com 41 anos de Pacheco. 41 anos de Pacheco. Mas aí a música começou a criar pernas e aí nós fizemos o... A Regina Cazé, eu mandava pras rádios. Olha que lindo. A Regina Cazé liga pra Globo, a Globo, a menina da Globo liga pra rádio. E o cara da rádio era a namorada da menina e falou assim, porra, mano, tem um disco horroroso aqui, manda pra Regina Cazé essa porcaria. Aí a Regina Cazé só gosta de coisa que não presta. Aí ele curtiu e foi fazer o programa com a gente. Cara, aquilo ali foi maravilhoso. Mas isso foi só o momento de pulsação. O momento de pulsação mesmo foi o grande lance, foi quando eu fiz o disco. Porque aí a galera ligava lá pra casa querendo comprar o disco, teoricamente prático, pensando que é física. E ela pira o emetrolate. E o cara fala, é física. Não, não é, não. É sacanagem. Não, é física não. Aí outro lugar, é física. Não é, caraca, os caras que é um dia de física. Essas músicas que vieram do supletivo que eu coloquei no CD O Deio Física. Aí você foi criando, foi criando, a partir da década de 80, ele foi criando essa fama ali, no final, entrar na década de 90. Em 95 nós lançamos o CD O Deio Física. Que aí vem antes do Adoro. Vem antes do Adoro. O pessoal gosta mais do negativo. Deve ter vendido mais o Odeio, né? Não, foi que mais vendeu. Num mês, vendia 70 mil cópias. Não, mas aí, olha só, que lindo. O Júlio, Júlio Conrad, Júlio Conrad, um cara maravilhoso, ele, nós fizemos o disco juntos e ele foi passar férias em São Paulo, na casa da avó. E aproveitou, pegou meu CD e levou lá na, levou lá na, na produção do Jô. Aí deve ter faltado alguém. E aí me chamaram. Eu cheguei na sala do professor e falei, gente, eu vou no Jô. Um amigo meu com problema ortopédico falou assim, Jô, vai te destruir. Ele fala 12 idiomas e o senhor fala um idioma parecido com o português. A gente, eu não dormi. Não, aquilo foi uma coisa maravilhosa, irmão. Porque eu não dormi naquela noite. E eu falei assim, gente, esse Jô, pode me sacanear mesmo. Esse Jô, pode me destruir mesmo. Aí me deu a ideia de levar meus alunos comigo. Aí eu liguei para a produção e falei assim, irmão, estou indo aí, eu posso levar alguém comigo? E o cara falou assim, quantas pessoas você está pensando em trazer? 50. Aí eu pensei comigo, quantas pessoas cabe aí, irmão? Ele falou, 180. Eu falei, rapaz, eu estava pensando em levar 180. Aí, não, aqui também nós temos gente. Aí eu comecei a explicar para ele, seria legal, todo mundo cantando, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E ele falou, tá bom, tá bom, pode trazer os caras aí. Eu falei, irmão, nem dinheiro para eu, eu estou tendo. Não tem como você mandar buscar a gente aqui, não? Você encheu 4 anos. Enchei 3 anos, 60 cada um, 180 malucos. Só levei louco. Aí só escolhi louco. Foram batucando aqui até lá. Não, não, eu falava assim, quem for louco, levanta a mão. Aí todo mundo levanta a mão. Nem todo mundo aqui é louco. Pode baixar, menininho, você não é louco não. E o menininho se defender, eu sou louco, eu sou louco. Você não tem cara de louco. Quem vê cara, não vê coração. O Jô não teve nem tempo de fazer as intervenções dele. Eu falei com os caras, assim chegou aquele pelotão humano, 180 malucos lá dentro. Eu falei, gente, se o Jô me sacanear, nós vamos quebrar essas cadeiras tudo. E os meninos deixam com a gente. Olha aqui, se eu não tiver levado a minha galera, Jô teria me destruído a primeira pergunta. Não, estou falando sério. Jô falou assim, essa sua coisa mesmo aí funciona mesmo? Essa coisa aí funciona? Eu já peguei... Já peguei a chamar a galera. Canta aí, gente. Não, 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 eu já fiquei em dúvida que coisa que estava se referindo. Aí eu falei, não, não, funciona, funciona, funciona. E os alunos passam? Rapaz, aí que rodou, os alunos passam. Qual que seria a resposta? Veja o negócio seguinte, nem sei quem são esses meninos. Eu vejo esses meninos uma vez por semana. Eu tenho 5 mil alunos. Aqui são... O nome não tem como vocês saberem. Não tem como saber, rapaz. Não tem chamado, não tem nada. Nem sei se eles aprendem. E se eles passam, não tenho ideia também não. Aqui, eu vou te falar o que você lhe dá, porque se eles passam, eles sumem no mundo, ninguém sabe quem passou. E, Jô, e a gente canta, faz honra, chuta o lixeiro, joga água nos caras. É que eu faço isso aí. Joga água? Jogava água nos meninos. Pra acordar os meninos? Não é pra acordar os meninos. Eu aprendi com a Cassia Helen. Enchia a boca d'água, voltava com ela pro copo e jogava nos caras. Os caras pagavam a quadra comigo, mas ela usou muito sadia. Nessa os 3 horários, de manhã, com sono de acordão, depois do almoço, e o da noite, cansado, que trabalhou o dia inteiro. Então, os 3 precisavam tomar água. É, jogava água nos caras. E essa loucura aí, quantos alunos você acha que você deve ter tido em quantos anos de magistério? 20? Mais ou menos, ó, dentro das salas de aula e depois, nessas, porque nós chegamos a fazer, depois que isso rolou, nós fomos no Jô, rolou santo de junho e tudo mais, vamos falar disso, calma, calma, eu quero saber. 250 mil alunos, não só Belo Horizonte, pegando todo mundo. Nossa senhora. Pegando todo mundo, pegando os shows de Mineirinho, Maracanãzinho, Gigantinho, esses negócios todos. Mas em Belo Horizonte, põe aí, 5 mil alunos, 100 mil alunos. Todo mundo deve ter sido seu aluno aqui, de uma determinada, você deu aula de década de 80 até... 80 até 2000. Quando você parou de vida? 99. Em Belo Horizonte, eu terminei em 99, porque eu fui pra Salvador. Então, nesse momento aí, todo mundo fez seu aluno. praticamente todo mundo fez meu aluno. Quem foi aluno de cursinho desse período aí, foi meu aluno. E quanto que você começou a fazer vestibular pra mostrar pros alunos que você estava... Não, o cara foi em 92. 92, eu tava dando aula no sistema, rapaz, a sala lotada. E entrei na sala, um baixo astral horroroso. Aí, gente, tá acontecendo? Isso aqui não é normal não, ninguém aprende alguma coisa. Jovem que é jovem, tem pulsação, tem energia, tem vibração, tem crença, é motivado. E os caras lá, morocochou. Aí, uma menininha falou, professor, vestibular tá chegando, professor. Mas, gente, vestibular tá chegando. Essa é a coisa mais ridícula do mundo, vestibular. Eu já passei nessa porcaria. Aí, os caras falaram assim, professor, na sua época você passou, mas hoje em dia é muito mais difícil. Aí, eu falei, menino, é muito diferente. É totalmente oposto de você estar falando. E aí, criou, é posto, é fácil, é difícil, aquela confusão toda. E aí, o meninão falou assim, não, por que você não vai vestibular com a gente? Aí, criou um clima, irmão, faz, faz, faz. Aí, tá bom, tá bom, tá bom, vou fazer e vou mostrar pra vocês que é ridículo. Aí, mas eu não vou fazer coisa nenhuma. Eu vou fazer nada, eu tô mentindo. Aí, me dá as identidade. Eu tirei a minha identidade. Eles foram xerocar, se cotizaram e me escreveram. Qual curso você quer fazer? Eu falei, qualquer um. Quando eu tô mentindo, eu sou poderoso. Qualquer um. ainda bem que não tinha medicina. Não tinha medicina. Aí, me escreveram vestibulando. Outro dia, eu pensei em rasgar aquela página, rasgar aquela folha, mas meu diretor me pegou na porta, foi lá me cumprimentar. Pô, tá bacana isso aí, você tá fazendo, gostei muito. Incentivando os meninos. É, mano. E te escreveram pra? Me escreveram pra matemática. Aí, caraca, mano, você tá, você é o cara mesmo, subindo meu conceito, viu? Não veio pro professor, pra parar, mano. Vou fazer vestibular coisa já não, rapaz. Já esqueci história, geografia portuguesa, sei nada disso que eu fizeram mais não. Não, você não pode mentir pra jovem não, você tem que fazer vestibular com eles. Aí, professor, para com esse trem, rapaz. E se eu não fizer vestibular? Te mando embora? Sim, sim. Eu falei, não, o problema maior não é esse, não, o problema maior. E se eu fizer e não passar? Não, aí é que eu te mando embora mesmo. E sem direito a nada, porque você vai fechar a minha escola. Onde já se viu uma professora fazer vestibular e não passar? Aí, você passou a dar aula o dia inteiro, estudar sábado e domingo, o resto do dia. O cara, eu estudo isso aqui, estudo isso aqui, estudo isso aqui. Pô, mano, aí eu comecei a estudar com só aquelas coisas que os caras disseram. E no final de semana? Aí eu arrumei um álibi. Gente, final de semana, tem aula aí. E quem não pintar aqui, ó, se vocês faltaram, eu também não vou ter vestibular não. Rapaz, os caras estavam lá em massa. Aí foi, Sérgio, foi uma das maiores aprovações do cursinho, porque está todo mundo lá. Estudando de verdade. Estudando de verdade, cara. E eu lá no meio dos caras, mano. Cara, que incrível, líder não. O líder que é líder tem que estar junto ali. Vem comigo, vem do meu lado. Vão nessa junto. Aí é outra coisa. Que coisa maluca. Aí, pô, todo mundo estudando, todo mundo estudando. E um professor amigo meu com problema ortopédico falou assim, professor Pachacal, você não vai fazer vestibular coisa nenhuma. E se fizer, não passa mais nem a pau. Vai passar vergonha. Rapaz, esse cara não sabe com quem ele está falando. Não, mano. Ele não sabe com quem ele está falando. Eu vim de São Paulo, rapaz, passei fome em São Paulo nove meses. São Paulo me arregaçou lá, pá, os bichos, você não tenha medo de nada não. E se tiver, cara, e se não tiver, vai com medo mesmo. Aí que eu fiquei mais forte ainda. Esse cara foi muito importante. Aí estudei para a Dedéu, mano, estudei para a Dedéu, final de semana, minha mulher, o que é isso, rapaz? Eu estou brincando, amor, com meus alunos e minha mulher. E quando é que você vai brincar comigo? Está acabando, amor. Daqui uns dias eu volto. Aí, meus queridos, passei em primeiro lugar no vestibular. Aí o povo ficou doido. Puta, aí eu entrei nos cursinhos, nos braços da galera. Aí eu vi o meu diretor e gritava para ele, eu quero aumento. Agora é verdade. Eu quero aumento. Se ia ser mandado embora, tinha que ter tido aumento. Deu aumento. Aí reuniram os caras lá e falaram assim, calma, calma, não vamos arrumar um trem bom para você aí. Não vamos arrumar um negócio bom para você aí. Aí eu falei, concorrência, você está me chamando, diretor, me ajuda aí, facilita logo aí esse negócio. A concorrência, você está me chamando aí. O que é que eu faço? Fica calmo. Segunda-feira eu dou a resposta. Reuniram. E segunda-feira eu falei, não, você está junto com a gente aí, você vai ser sócio com a gente aí e tal. Eu olhei para a quantidade de sócios, olhei o número de alunos, multipliquei e dividi, falei assim, estou fora, mano. Eu quero é caixa dois. Quero ver o dinheiro, é tão certo, é dividir. Eu quero lá, plata, direta, ao vivo, no bolso. Então você foi precursor, porque eu sei de muita gente que criou escola, essas coisas e tal, e na parte do direito, por exemplo, que é a minha área, fazia um concurso para mostrar para os alunos, aí eu passo, você pode passar, você começou isso em 92 hoje. Foi em 92, foi exatamente, 92. E olha, Sérgio, rapaz, isso aí é uma coisa fantástica. E deu uma repercussão na cidade, e a gente colocou vários outdoors na cidade depois, e os alunos também, aquela pulsação, né? Rapaz, no outro ano também, é cheio de alunos lá, o cursinho foi... Era mais fácil, né? Hoje todo mundo quer contratar ator, cantor, era mais fácil, o professor é de casa, e ele que era estrela, né? É, o professor que é estrela, chamar, não sei o que, da fulano de trabalho em tal novela, não, pô, bom cara, mano, professor é professora. E por que você sai de Belo Horizonte, vai para Salvador depois de 99? Olha, eu fui para Salvador, eu fui para o Jô, em 97, aí nós fizemos Sandy Júnior, né? 97 nós fomos, o grande momento também foi, fizemos aquela zorra com o Jô, apareceu muitas coisas, a empresária do Milton Nascimento, Marilene Gondim, na época, era Marilene, hoje era, acho que era Ana Carolina, que ela está trabalhando com a empresa, empresaria, e aí nós fizemos, ela falou para o Garotão, que tal fazermos um show de física, mano? Eu falei, estou dentro, eu nem sei como é que seria o show de física, mas eu pensei, vai para ajudar as pessoas, então vamos embora nessa. Aí nós começamos a viajar ao Brasil, começamos Santa Catarina, começamos no Rio Grande do Sul, começamos aquela confusão, viemos subindo, que era, pô, o pessoal trabalhava bem para caramba, o pessoal vendia ingresso, o pessoal pegava aquelas grandes cidades. Estádio mesmo. Estádio, mineirinho, gigantinho, tem foto de todas essas coisas, com 8, 10, 15 mil alunos, cada um pagava 15 reais. O Gustavo Lima encheu a boteca, é fácil cantar música sertaneja, eu quero ver encher o estádio, fazer uma de física. Eu achei que é um inédito, os outros pagavam para ver física. Para ver física. Aí nós fazíamos, o programa do Jô foi um momento show, o Jô foi o cara, eu rezo para o Jô todo dia. Está no seu WhatsApp até hoje. Está no meu Jô, não, eterno Jô, o Jô é eterno, o Jô foi o cara que transformou minha vida, minha vida é antes de Jô e depois de Jô. O dia que eu fui lá, meu querido Júlio Adriano, que levou lá, Júlio Conrad, né, Júlio Conrad que levou lá, porra, esse cara eu agradeço ele imensamente, porra, porque o cara que teve essa ideia de me levar no Jô, e o Jô chamou. Cara, foi tudo show. E aí, o que acontece? Você passou a fazer esses shows pelo país? Fazer show pelo país, aí nós fazíamos praticamente quatro shows por semana. Foi uma turnê só? Não, não, fiquemos seis anos fazendo, fizemos em média 400 shows. Nossa Senhora, que loucura. Não, loucura, irmão, nós não ganhamos dinheiro pra caramba com esse negócio. Não, meu pai falava assim, professor no Brasil que nem soldado na guerra, sem salário, sem futuro, sem conforto, apenas herói. Meu filho, vão ser motoristas de caminhão. Aí eu falei, papai, eu vou ser professor, vai, você é louco, menino, você puxou sua mãe, você tem problema mental? A mamãe falou, não, a minha não puxou, não. Cara, eu quero dizer o seguinte, Sérgio, independentemente do que o cara goste, cara, tudo é dinheiro na vida, não é a profissão, é o profissional. É isso aí. E aí nós começamos aquela zorra com fazer show difícil, eu levava a banda, né? No início eu comecei a levar a banda, né? A banda ia comigo, mas depois a gente arrumava os músicos lá e fazia uma zorra lá. Mas você ia só cantando ou ia também dar uma aula no meio? Não, a busca, não, tinha o seguinte, tinha cinco horas de aula. Tinha aula, uma explicação, aí explicava a matéria para os meninos, rapidinho, simples, que os caras já sabiam aquilo, fazia uma repassada, letra na mão, os caras tudo xarocados, e os meninos seguindo ali. Aí o cara não copiava nada não, aí depois vão cantar a canção aí para fixar essa matéria aí. Vou mandar levantar no vestibular daí, todo mundo estourando na prova de física então, porque não tem como não decorar. Não, era um negócio louco, né? Aí, um cara no Rio de Janeiro, achou meu CD, num canto de uma loja, e fez uma tese, de mestrado, o uso da música no aprendizado da galera. Olha só. Meu irmão, o cara pegou quatro turmas, duas turmas do Tamandaré ia fazer, e tá, pegou essas duas turmas, não fez nada com música não. Pegou, pegou depois, não, pegou uma turma do Tamandaré, pegou uma turma, duas turmas de alunos que odiavam física, e mais duas, eram quatro turmas que odiavam física. Duas turmas ouviram o CD, e duas turmas não ouviram o CD. Aí ele fez uma prova única pra todo mundo. Pegou o Ita, aí o Ita foi a referência. Quem gostava de física pra caramba, tava no Ita, se deram bem na prova. Pegou o resultado das duas turmas que odiavam física, mais que ouviam o CD, resultado mediano. E as turmas que odiavam física, mas não ouviam o CD, resultado mediano. Lá embaixo. Então, o cara falou assim, Pachecão é o cara mesmo. Gente, o programa hoje é de humor, ele bate papo, é a vida dele, é uma vida maravilhosa, mas a gente vai ter que dar um cortezinho agora, Pachecão, e vão voltar, porque é o que eu falei no começo, tem muita experiência pra contar. A gente volta da Sandy e Júnior, que é onde você começou a falar agora, já que a Sandy e Júnior estão sempre em voga, vai, volta, separa, volta. Eles estão sempre em voga, a gente volta deles. Fica aí, a gente vai ouvir muito mais história legal do Pachecão, já já a gente volta. Olá, pessoal, bem-vindos de volta a esse bate-papo aqui extraordinário, com o nosso professor Pachecão, o cara que eu tenho certeza que deu aula pra 90% das pessoas que estão nos assistindo, porque a gente tem um público também, que eu acho que é mais velho que você, viu, Pachecão e tal. É, nossos colegas aí que a gente vê, às vezes cruzam com eles e tal, sabe, os parentes mais velhos, mas 90% eu tenho certeza que foi seu aluno, não tenho dúvida nenhuma. Só que muita gente, às vezes, não sabe esse outro perfil que a gente quer contar aqui um pouco agora de todas essas atividades do Pachecão. Acho até que se o Pachecão for fazer, escrever o currículo dele, a gente faz mais um livro do Pachecão, quando escrever. Então a gente falou muito do professor Pachecão aqui, falamos do cantor Pachecão. Aliás, foram no final quantos CDs gravados? A gente falou do primeiro LP e do Odeio Físico. Foram dois, são dois CDs. Odeio Físico e Adoro Físico. Então, mas teve o primeiro LP de dois anos. O LP é o Teoricamente Prático, que estava eu, Newton, Galileu, Albert Einstein e Nicolau Copérnico. E esses dois CDs, Poligrã? Dois CDs, Poligrã. E vendeu quantas cópias? Eu, 70 mil odeio e 50 mil adoro. Sabe, eu odeio sempre vende mais. Eu odeio, não. A galera gosta do que não presta. 120 mil cópias de CD vendido na época. Isso que a gente contabiliza, que na época já tinha começado aquele CDs em pirata, mais baratinho. Isso, exatamente. Eu lembro dos alunos comprando ali na região do centro, porque eu estudei ali. Exatamente. Não era o ideal, não, mas eu já vi muita gente. Eu nunca fiz, eu já vi muita gente fazendo. Eu sei. E hoje está no Spotify, a galera pode estar. Ah, está no Spotify? Eu odeio Físico, adoro Físico. Então já fica a dica aí para quem vai fazer Enem, né? Você nunca mais vai ter uma aula do professor Pachecão ao vivo, mas você pode ouvir agora as lições. É que nem Pelé. A gente parou no ar. Assim que é bom. Assim que é bom. E aí, você me conta esse caso, então, do professor, do cantor, que fez o show. Sim. E nós temos o Pachecão na TV. Isso. Eu falei, a primeira vez com o programa próprio, que é o que eu participei. Tribo. Que você juntou até, era o 23 ou 15? 15, que era o 15. Era o canal 15 aqui. Você juntava os alunos, batia papo contra ele, falava de vestibular, falava da vida deles. Ele durou quanto tempo? Durou uns dois anos e meio. Dois anos e meio. Dois anos e meio. É. E aí depois veio o Pachecão, participando do Jô Soares. Sim. Foi um momento maravilhoso do Jô Soares. Depois, aí no Jô, que veio a ideia... Pachecão ator. Pachecão ator. Como que foi? Eu estava passando, naquele momento, eu estava passando no Faustão, na Xuxa, na Angélica, nos programas todos, televisão que a Poligrama me colocou lá para vender discos. E aí passa no Faustão e o camarada, rapaz, falou assim, pô, mano, nós estamos fazendo Sandy e Júnior. Sandy e Júnior cantam aí, os meninos cantam. Vamos fazer um aula. Esse professor aí também canta, vamos levar esse cara aí. Aí eles me convidaram, me ligaram aqui em Belo Horizonte. E aí eu pensei que fosse algum amigo meu de sacanagem, ligando para o Faustão. Aqui é da Globo. Eu estou sabendo, irmão. Estou sabendo. Aí, não, nós queríamos fazer uma novela com você. Bacana. Não seria um filme pornô, não é novela mesmo. Aí, rapaz, os caras, eu vou fazer Sandy e Júnior. Aí encontrei Paulinho Vilena, Fernanda Pazlembi, Mariana Chimenez, eles falaram, professor, eu perguntava para eles, como é que foi chegar aqui? O Paulinho Vilena, rapaz, você não tem noção, mano, é muitos testes, é teste para aqui, teste para ali, teste para lá. E o senhor, como é que foi? Não, não, eu fui tranquilo, eu fui convidado. Me ligaram lá em casa. Me ligaram lá em casa. Nossa, pô, que isso? Eu sou diferenciado. Aí você ia para o Rio e ficava? Não, aí nós ficávamos para Campinas, aí nós íamos para Campinas, aí os caras me chamaram lá, e eu fui para Campinas, inclusive no dia que fui para Campinas, o primeiro dia de gravação, chove em Belo Horizonte, fecha tudo, pega um táxi e vou para São Paulo. Campinas, fui lá, cheguei 4 da manhã, 7 horas da manhã, não, 8 horas da manhã, no série de gravação, lá, bacana, sem dormir, fazendo já a gravação. Aí nós ficamos 15 dias para gravar um programa. Obviamente, você já tinha parado de dar aula aí. Não, não, eu pedi licença aqui, a galera me substitui, aí moçada. Para virar ator. É, o negócio comigo agora é outro, 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 outro patamar. Outro patamar. Aí arrumaram o professor lá, parceiro, que ajudou para dar aula, e aí nós ficamos ali e tal. E depois, era uma semana, minha participação era menor, então, num dia eu resolvia, ficamos dois anos fazendo, São de Júnior. Dois anos em São de Júnior? Dois anos em São de Júnior. E teve uma aliação também, não teve? teve uma aliação, mas foi rápido. Maliação foi uma temporada só. É? Foi temporada, foi seis meses. Foi coisa rápida. Maliação. E depois saiu da televisão? Aí depois eu saí da televisão, e na forma, porque o que ocupava mais tempo nosso, era o show com a Marilene Gondim, que nós fazíamos muitos shows, assim, praticamente todos os dias de semana, e tinha dias que pintavam a quinta-feira, você entendeu? Às vezes o local estava disponível numa quinta-feira, mas não estava disponível, e o pessoal tinha vendido muitos ingressos, e no final de tarde, assim, dava para a galera ir. Então, começou a ter problema. Há problemas entre a Globo lá e aqui. E uma vez eu cheguei em Belém do Pará, fui num colégio lá, chamar a galera para o evento, que nós íamos dar aula lá, e aí, rapaz, eu saí, e a turma de oitava série, coincidentemente, saiu junto comigo. Rapaz, me deu um... A galera me reconheceu, e aí começaram a pedir autógrafo. Mas foi um bolo de menino, que eu comecei, sabe por quê? Síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico. Gente, comecei a querer, como se eu fosse afogar, no meio dos meninos. Eu falei, e agora eu entendo, por que o cara foge dos fãs? Porque o cara... Eu tive síndrome do pânico. Mas de verdade? De verdade, cara. O cara me... Assina aqui, assina aqui. Eu estava escrevendo, menino puxando. Gente, que loucura é o ser humano, mano. Que doideira, que troço esquisito, a televisão. A pessoa me colocava a mão assim, e dizia, gente, pode parar, eu sou normal, cara. Eu fui retireiro, mano. Tirava a lei da vaquinha lá na roça, não sou nada não, cara. Aí a partir daí, você falou, vou diminuir. Aí eu comecei a sair da TV. Aí eu comecei a... Aí foi para o Rio de Janeiro, ele saiu para o Rio de Janeiro. E a gente começou a pegar clima mais nessa parada das aulas, que foi uma coisa bacana. Mas você teve participação aqui também com comentário esportivo um tempo, eu sei. Ah, fui, fui na Globo. Fui na Globo. Esse foi uma coisa que nós fizemos ali na Praça 7, ia para o Mineirão. Caraca, mano, o Mineirão levantava, não fazia também voo de moto, corrida de moto, às 4 horas da manhã, estava lá no Morro Vermelho, de madrugada, um frio feroz. Gente, que loucura, mano. Estou ficando doido. Aí entrevistar os caras lá, aquele voo de moto. Rapaz, o dia inteiro com aquilo, né? O Mineirão chegava lá, meio dia, ficarmos ali e tal, entrevistando as torcidas. Foi um momento gostoso também. Foi maravilhoso. Mas é até um negócio, é cansativo. Futebol cansa também. Nossa, tem que ter começo e fim, né? Tem que ter começo e fim, fiquei mais ou menos 6 meses, até que um dia eu fiz um programa lá, de, 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 aquele carrinho, que zzzzzz, caindo de Rolimã? É, Rolimã não, de, que o Ayrton Senna sempre gostava de fazer. Kart. Fizeram um jogo de kart, daí comecei a falar umas paradas lá com o cara, de passar a marcha pra cá, passar a marcha pra lá. O cara da Globo, viu? Tira esse cara daí. Esse cara tá falando só coisa, duplo sentido, mano. Na sala de aula você podia falar, mas eu tinha até vez que der uma padada. Aí nem entrei mais, não apareci mais lá não. Mas foi bacana, enquanto durou, né? Foi um momento maravilhoso. E foi nesse meio tempo também, garoto, propaganda. O Sérgio, pra você ter ideia, eu dava aula de manhã, segunda-feira, em Joinville, segunda-tarde, em Jaraguá do Sul, que é do ladinho, 60 quilômetros. Rapaz, ia à noite, voltava pra Joinville, depois voltava pra Jaraguá. Na mesma noite, terminava a aula e ia pra lá. Rapaz, eu fazia, então, 60, 240 quilômetros, numa segunda-feira. Na terça de manhã, já dava no São Paulo. Então, saia 4, 3 da madrugada, lá de Jaraguá do Sul, e vinha, pegava o avião em Joinville, e descia em São Paulo. Pegava o táxi, ia por cursinho. À noite, já descia em Belo Horizonte, já tava o pessoal da Globo, me esperando pra fazer um circuito, mesmo na cidade. Eu dormia 2 horas da madrugada, 6 da manhã, 6 da manhã, tava em pé pra dar aula no cursinho, até a noite. Aí, no outro dia, tava indo pra Brasília. Você já até confundiu onde você parou, onde que vai, consequência. Aí eu dava aula em Brasília, aí de Brasília, eu fui pra Salvador, aí dava aula em Salvador. Aí, sábado sim, sábado não, eu ia pra Juiz de Fora. Eu me lembro um dia, eu tava no Roselante, fazendo a barba lá no Roselante, passa um cara, e fala assim, ei, professor, o tempo tá curto, hein? Fazendo a barba no Roselante? Lá no banheiro, tava lá, o tempo tá curto. Pô, mano, eu um dia tive um problema lá em Juiz de Fora, um desmaio. Falei assim, é, isso é uma, leio os sinais. É hora de parar de fazer essa loucura. Mas fiz isso 2 anos. Além dessa viajada toda, aí, nós fazíamos também essas aulas. Foi um momento assim, muito louco. E você cortou tudo de uma vez? Ah, eu cortei, cortei, cortei. Cortou o cursinho, cortou os shows, cortou tudo, ou você foi devagar? Não, o Enem... O que você largou primeiro? O Enem, a aparição do Enem, fez com que acabasse as aulas, os shows. Por quê? O Enem apareceu, rapaz, você lia a questão, parece que a questão já vinha assim, a letra A de um tamanho, B do mesmo tamanho, C, a resposta C já vinha, a grandona. E a D e a E, mesmo tamanho da C, A, B e D. A C, que era a resposta C, já vinha diferenciado, o aluno, a resposta C, entendeu? Então, o Enem, no início do Enem, rapaz, que coisa horrorosa, não precisava nem de estudar, aí, para que fazer shows? Não tinha nem como fazer mais shows, aí nós paramos com shows, e ficou só dando aula em cursinho. Só dando aula em cursinho, aí começaram, aí essas paradas de São Paulo e tal, e ficou bem nessa época também, que fechamos uma coisa, e começamos outra. Aí, em 2005, eu fui sequestrado, olha que chique, eu vivi um sequestro maravilhoso, que foi uma coisa que foi fantástica na minha caminhada, foi o sequestro, aí fui sequestrado. Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, eu tinha uma casa ali, perto do Alphaville, e aí, me sequestraram, fiquei praticamente com a semana na mão dos rapazes, caramba, esses quatro caras bacanas, é, eu falei para o policial, não, eles são bacanas, eu venho cá para você ver o carro, o que eles fizeram no meu carro? Eles metralharam o carro, deram três tiros na direção do motorista, a sorte do motorista, bateu naquele rádio, que fica assim no negócio do sol ali, o pá, no rádio, e pum, na testa dele, ele desmaiou, e tum, 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 naquele negócio da porta, onde você fecha a porta ali, naquela, tem ali uma parada da porta, onde a porta se fecha. Rapaz, aí o cara, gente, os caras são bravos mesmo, aí eu disse, não, você vai lá reconhecer os caras, aí eu falei assim, eu vou reconhecer os caras, os caras vão me matar, porque ele tem meu endereço, meu irmão, o sequestro, foi uma coisa, mudança geral, olha que chique, o sequestro foi uma mudança muito legal, porque eu estava naquele movimento de aula, aquela coisa, já estava me cansando, eu já estava com 45 anos praticamente, e aí rapaz, eu fui para aquela sala de aula, fui para a igreja, e na igreja, irmão, do meu querido Padre Alexandre, ele me chama para fazer encontro de casais, fiquei três dias para fazer encontro de casais, eu falei assim, vai chegar o Natal, mas não chega o domingo para ir embora, rapaz, mas o que é isso, meu socorro, e no outro ano, ele me chama de novo para fazer encontro de casais, eu falei, somebody love, aí eu falei assim, não, mas você agora vai convidar as pessoas para ir fazer encontro de casais, vamos nas casas das pessoas, para chamar as pessoas, os casais, aí eu vou, 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 entro na casa do meu querido João Pinto Ribeiro, e lá, eu estou chamando ele para fazer encontro de casais, entra o João Cheque, filho dele, e me vê, a mãe falou assim, vem cá, vem cá para você conhecer o padre, ele me vê na reta, e aquele cara, ele está mentindo, ele não é padre, não, aqui é professor, não acredito que ele está mentindo aqui, aí o padre estava atrás da pilastra, aí eu falei, pô, Pacheco, foi bom de vir aqui, você vai lá no meu hotel fazer uma palestra lá, eu não sei fazer palestra não, pô, conta a sua história, você contava para a gente, para entusiasmar a gente, mas aquilo para joar, para criança, para menino, vamos só explicar para o pessoal que não sabe, o nosso João Pinto Ribeiro é dos hotéis Tauá, grande figura, grande empresário mineiro, e seu filho Daniel, que hoje toca lá, é, o Daniel toca lá, e o João Cheque é o filho do João Pinto, então, aí eu fui na casa do João Pinto Ribeiro, que é o don do hotel Tauá, ele falou, faz uma palestra para mim, eu fui lá fazer palestra, eu não sei fazer palestra não, pô mano, vai lá sim contar palestra, contar a sua história, aí eu fui lá cara, putz, tinha 1.800 empresas, 1.800 empresas, uma empresa me chamou, e parecia horrorosa que eu fiz, não foi, tinha ponte, tinha nada, tinha nada, bobou a menina e vambora, exatamente, aí uma palestra, que foi a CDL, CDL, Câmara de Dirigente Logística, que foi a FCDL, e aí cara, foram os caras que mudaram a minha caminhada também, então veja bem, a sala de aula morreram ali, porque eu, aí eu terminei voltando para o supletivo, para fechar de vez, que eu comecei no supletivo, e queria fechar no supletivo, aí eu fui no Rio Barbosa, que os meus, eu conheci uns caras bacanas lá também, o Luiz, e outras pessoas mais, e aí eu estava lá, e falei, bom, vou fechar aqui. Mas propositalmente, você falou, vou voltar para o supletivo, para fechar minha carreira de educador, e fez um ano e fechou. Propositalmente. 2005, foi 2007. 2007. Aí eu fechei em 2007, falei, não, eu quero voltar, porque, ver como é que está a galera, porque é aqui que eu comecei, isso aqui foi um grande, foi meu aprendizado todo aqui, e eu fechei com os caras lá, que são outras pessoas, pessoas difíceis, diferentes, batalhadoras, mas que não tiveram oportunidades, e aí eu fui dar uma contribuição. E aí, através então dessa oportunidade que o João Pinto Iberto te deu lá no Tauá, você abriu esse mundo, que hoje é o seu, só palestra. Meu irmão, o João, tá, o João foi show, o João Pinto, pai, e o João Shek, e a família toda, né? E aí eles me acolheram como filho da casa, o João Shek me ajudou a construir a palestra, eu uso essa palestra até hoje, foi em 2007, então nós começamos ali dentro do Tauá, e aí ele começou a agilizar, pra gente ir pra outros lugares, aí nós fomos pro Sebrae, o Sebrae colocou em Uberlândia, Uberlândia foi o Brasil lá, o encontro da CDS do Brasil inteiro lá, e aí nós começamos a viajar o Brasil inteiro, ou a gente viaja o Brasil inteiro, ou melhor, passamos disso. Então, aí como toda a intensidade da sua vida, se acelerou esse começo de palestra, né? A partir de 2007. Nós chegamos a fazer 20 palestras, 22 palestras por mês, fazer de segunda a sexta. É igual o cantor sertanejo? É verdade. Todos os dias tinha palestra. Fizemos mais ou menos... E sempre esse perfil contando a sua história, liderança, só essa, contando a história, e dentro da história, superação, relacionamento, comunicação, inovação, a palestra em cima disso. É mostrando pras pessoas, cara, você tem que saber se comunicar. Você rodou mais o Brasil dando palestra ou dando aula de física? Olha, dando palestras. Porque a palestra tinha... Eu ia nas capitais fazer as aulas, né? E cidades grandes acima de 500 mil pessoas, que era o pessoal focava mais. Eu fiz em torno de 400 shows de física, né? Agora, a palestra já passou de... Ah, já passou de 3 mil palestras. 3 mil palestras? 3 mil palestras. Já passou de 3 mil palestras. Então, nós fizemos... A palestra, nós vamos no interior, né? Cidadezinha pequena, que eu adoro, né? Que o Sebrae me leva lá, o Cicobi me leva lá, que são os parceiros, né? Que pagam pra essas pessoas. Então, eu chego lá, chego e converso com as pessoas, às vezes, humildes, né? Eu falo, pô, mano, você pode? E eu mostro a minha foto, né? De menino lá da roça, né? E o cara olha praquilo, pão, somebody love, mano, esse cara aí. Eu também posso. Eu adoro isso, quando o cara percebe que ele pode também. E Sérgio, aí ficou essa onda toda aí. E 2016, 2016, eu tive um colégio aqui em Belo Horizonte, tive cinco escolas em Belo Horizonte, acabei vendendo porque eu tive um problema lá com a Luna, né? Que não é bom falar, porque essas coisas não se falam na televisão. A menina foi embora. Mas você vai falar não, não fala não. Não vou falar não. E aí, o que acontece? Eu vendi as escolas, e fui dar uma aula na USP, convidado pela USP, para falar sobre o processo de aprendizagem. E aí, meu querido, eu falei sobre problemas atuais, que é, o professor tem que estar antenado, né? Que tem muitos problemas na família e tem menino que não está nem a fim de viver mais. E eu falo sobre isso. E aí, a menina da USP manda um alô para uma menina amiga dela do Japão, que trabalha no Japão, que trabalha no Japão, que mora lá mais de 30 anos, falando sobre isso, esses problemas que os alôs, não estão tendo hoje. A menina do Japão me manda uma mensagem dizendo, olha, nós temos que ter um problema aqui com a menina aqui. Aí eu pensei assim, olha, eu não salvei minha aluna aqui, mas eu vou lá salvar essa. Comprei passagem, comprei o Chicancen, comprei hotel, comprei passagem, comprei tudo, baixou lá no Japão. Baixei no Japão. Fiz, um parêntese aqui, fiz intercâmbio, seis, sete meses, em San Diego, na Califórnia. Por que que eu fiz esse intercâmbio? Porque eu estava lá aqui no Marista, colégio, acho que eu amo o Colégio Marista D. Silvério. Eu dava aula aqui, os meus alunos no final falaram assim, olha, professor, eu vou fazer intercâmbio ano que vem, vou para os Estados Unidos. Falei, caraca, mano, um dia eu quero ir para os Estados Unidos, fazer esse intercâmbio lá também. E aí eu fui, fiquei seis meses nos Estados Unidos, sete meses, porque depois eu voltei um mês. Aí, rapaz, eu aprendi inglês, minha palestra, eu sei decorada. Eu ando na rua falando minha palestra. Aí eu fui lá no Japão, fazer essa palestra lá para os meninos, conversar com os meninos e tal. Os pais ficaram sabendo que eu fui lá para salvar essa criança. Os pais se sensibilizaram. E o professor no Japão tem a moral. E os caras começaram a arrumar palestra para eu fazer lá. E eu fiz 40 e tantas palestras no Japão. Quanto tempo lá direto? Olha, eu fui lá três anos consecutivos. Para fazer rodada de palestras. Para fazer rodada de palestras. Aí eu vou nas empresas dos caras. Aí os caras começaram a me oferecer startups e máquinas para eu trazer para o Brasil, porque no Japão é a ilha e eles querem desovar aquelas máquinas, desovar a carma no Brasil. A produção lá é absurda, né? Tecnologia de ponta. Exatamente. Aí os caras falam, não, você vai ser o nosso representante no Japão. Aí eu abri uma empresa no Japão que chama-se promotionbrasil.com Temos o Pacheco, é um empresário, então. Não, cara, louco, irmão. Aí eles trazem máquinas do Japão, trazem uma opção de coisas do Japão, startups, você entendeu? E trouxemos agora um gel que passa na unha assim, né? E o cara no aplicativo muda a cor do gel. Ó. É, loucura. Foi vendido em São Paulo. Mas aí é o seguinte, aí do Japão, que o cara que é meu parceiro lá, esse cara conhece gente dos Estados Unidos. Aí eu fui fazer palestras nos Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos eu encontro uma menina que é da Itália. Aí nós fomos pra Itália, nós fizemos Itália, palestra na Itália, palestra na Eslovênia, palestra na Inglaterra, palestra em Dublin, na Irlanda. Que loucura. Irmão. Mas essa é focada no palestras de aprendizagem. Só, não. Só superação. Ah, a mesma palestra daqui. Mesma palestra daqui. Sérgio, ou seja, o que nós temos que aprender da vida? Saber relacionar. Claro. Nós temos que saber falar um com o outro. Amar as pessoas. Esse é o segredo. O meu diferencial. Você vai falar, você foi o melhor professor de física? Nunca, rapaz. Tive professores maravilhosos aqui em Belo Horizonte. Tem um, tem... Eu não vou nem falar um não, porque... Vai faltar um que vai ficar com ciúme. Vai faltar um que vai ficar... Pô, você não é um sou bom não, pô. Você é maravilhoso. Todos são maravilhosos. Mas eu quero dizer o seguinte, o meu diferencial com os meus alunos foi exatamente gostar dos caras. E saber que ele está vivendo um momento difícil. entrar na vibe dele e tentar fazer o máximo por ele. E eu acho que você fez a junção ideal, que é o seguinte, o jovem, igual você disse, né? Com a dificuldade, ou às vezes, não só a dificuldade, mas aquele entrave do aprendizado, o momento difícil, a obrigação que existia do tal do passar no vestibular à época, né? Sim, sim, sim. Eu lembro muito bem, passei por isso. Você fala, pô, como é que eu vou unir duas coisas boas? Aí você foi e introduziu a música. Isso. Eu acho, pelo menos, eu nunca tinha ouvido falar de alguém introduzir a música no ensino, como você fez naquela época. Tenho certeza que muitos copiaram depois. Sim, sim, sim. Mas eu não lembro de alguém fazer isso. Então, acho que, sim, realmente é uma inovação, foi um processo inovador que você praticou na década de 80, praticamente. É, na década de 80, início da década de 80. E aí, o que acontece? Rapaz, o ser humano, você não tem noção, você tem que aprender a falar uma língua, falar uma língua. Inglês, você tem que saber falar inglês. E aí eu vou para a Itália, conheço muitas pessoas, e uma senhorinha falou assim, o senhor fala muito do seu bisavô. O senhor tem cidadania italiana? Não, não tem, não. E ele é de onde? Eu falei, é da Calabria. Ela achou, e uma semana ela achou onde ele nasceu, me deu a documentação, aí agora eu sou um cidadão italiano. É, Pacheco, de Laranjal para Itália, hein? Quem diria, hein? Que evolução, hein, Pacheco? Todo mundo é louco. Eu estou xingando Laranjal, eu estou Laranjal, mas é uma cidadezinha que você tirava o leite do pé da vaca. Três mil pessoas? Olha só. Três mil pessoas. Você é o único italiano de Laranjal. Eu sou o único. Não, para você ver o quanto, o negócio é gente. O segredo é gente, gostar de gente, ter paciência com gente, entender de gente. Mexer com gente é o segredo da vida. E agora, por que é difícil mexer com gente? Porque as pessoas não são controláveis, as pessoas são lideráveis. E o maior líder que passou por aqui foi Jesus Cristo. E ele veio aqui nos ensinar isso. Galera, amo as pessoas, que olha, viver na terra não é fácil não, mas se você amar vai facilitar pra caramba. Mas eu tenho, você tem uma característica que eu acho que é legal você falar pra inspirar. Não sei se você fala isso na sua palestra, mas nós não vamos queimar a sua palestra. Não, não. Pode ter, mas nós temos. Manda ver, manda ver. Mas uma coisa que eu acho legal, você tem falado muito dos outros, e os outros é o ambiente externo. Eu acho que a grande diferença, eu tenho a alegria e o prazer de conviver quase que diariamente com o Pachecão. A gente é vizinho, nós dois temos a, nós amamos a academia, então a gente está sempre lá firme, um impulsionando o outro, e faça chuva, faça sol, o tempo está feio, pode ter acontecido o que foi. Eu acho que a sua energia, sete horas da manhã, é a mesma meidia, é a mesma sete da noite, você transmite a coisa boa. Bacana. Então é isso que eu queria entender, assim, como que você chega, igual você falou, trabalhado, igual você trabalhou, super esforçado, estudou muito, dormia pouco, e está até hoje, talvez, não sei se está até melhor, porque na época a gente não convivia tanto, mas manter esse pique diariamente, qual que é o segredo para isso? O Sérgio, eu lembro de uma coisa fantástica, que eu gostaria que todos nós lembrássemos agora, a vida é uma dádiva fatal, no final, meu irmão, ninguém sairá vivo daqui. Olha que mensagem maravilhosa, ação passou para essa galera. Curte o momento, cara, tudo que eu tenho hoje, eu sonhei em ter, então eu não tenho o que reclamar, eu tenho minha esposa lá, que eu sonhei em ter, que é a mulher, então se eu brigar com ela, eu paro e olho, mas fui eu que desejei isso, agora eu tenho que assumir. Então é o seguinte, o que eu lembro sempre, cara, é disso, isso vai acabar, isso vai acabar, mas enquanto estou aqui vivendo essa parada, mano, levantes com pulsação total, sorriso no rosto, e olha, alegria, porque isso tem momento para fechar, isso tem... Nada vai te afetar? Nada vai me afetar, não é o dia que está feio, não é o dia que está bonito, não, não, sou eu que estou ali, que vou fazer a coisa acontecer. E lembre-se também sempre o seguinte, seja como os ipês, floresça onde estiver plantado. Você entendeu, irmão? Mas é só lição boa. Então o cara tem que sorrir, mano, então sorria porque um dia você não vai acordar mais, então toda vez eu falo assim, gente, se toca de manhã, você se toca, se for sólido, você está aqui ainda, porque um dia vai ser gasoso, você já não vai estar mais entre nós, mas enquanto a gente vem aqui, abra o sorriso e grita, bom dia, BH! Aproveita, aproveita, vai para a academia para você poder estar sempre mantendo ativo, a gente estava conversando até isso outro dia, como que é um hábito que as pessoas precisavam ter cada vez mais, você acordar, fazer uma caminhada, fazer alguma coisa, para você estar movimentando o tempo inteiro, é o famoso corpo somente sã, né? É verdade, e aquele negócio, as pernas e quem vai movimentar aqui, o segundo cérebro está aqui, então você dá um jeito de mexer, de uma academia, ou caminhada, nas ruas, eu adoro caminhar nas ruas do Belvedere, encontrar as pessoas, aquele sol maravilhoso que tem por lá, e relacionar, relacionar, uma conversa muda uma vida, três coisas mudam a vida de um ser humano, uma conversa, um livro e uma viagem, e eu acredito e sugiro, para quem nos ouviu nessa conversa, não é possível que depois da nossa conversa, ele vai permanecer, do jeito que ele era antes, ou melhor, antes de nos conhecer aqui, não conhecer a nossa conversa, a nossa história, eu acho que o que mudou exatamente, como você disse aí, fez tudo acontecer, foi exatamente essa pulsação, essa alegria, essa coisa maravilhosa, sorriso 180 graus, e vamos fazer a vida acontecer, porque a vida é o dia de hoje, a vida é ai que mal soa, a vida é sombra que foge, a vida é nuvem que voa, é isso ai, já é por isso que é o professor Pachecão, apesar de todas as outras coisas, que fez com maestria, no fim é um professor, para ensinar para a gente, Pachecão, obrigado, do coração, muito bacana você ter, aceito o convite para estar aqui, e o que eu te falo, é poder te receber, 27 anos depois, de você ter me recebido, no seu programa, a gente poder ter esse convívio, e eu quero realmente, dar esse testemunho para todo mundo, é um prazer conviver ao seu lado, porque se você estiver triste, passar pelo Pachecão, a conversa que ele falou, vai mudar o seu dia, você vai sair feliz, muito obrigado, fala campeão, com esse campeão da vida aqui, na sexta-feira que vem, a gente está de volta, um abraço, muito obrigado, e esse é o Talk Show da Rede 98, valeu. E aí E aí E aí E aí